Música Eu e a Andressa estávamos caminhando aqui nessa praia E aí eu perguntei pra ela, né, o que você acha que falta pra gente começar a namorar? E foi quando ela disse que, ela falou, é, falta um pedido, né? Música Antes que pudéssemos imaginar, na eternidade Deus escrevia duas histórias em uma Raro Romã se conduzia Essa hora chegou, sempre Deus a olhava Satisfeito em cada detalhe Alegre, pois finalmente chegava Grato a Deus, sempre serei Amor perfeito Ele me deu Bela demais por completo Raridade é o coração seu Incrível em todos os aspectos Emociona-me poder falar Louva a Deus, ser você como minha esposa para amar Ai, não posso Ela é uma mulher linda Mas, acima de tudo, é uma mulher de Deus Cheia do Espírito Santo Uma mulher que se abre para o mover de Deus E por isso nós estamos juntos, né? Justamente a nossa história Tá muito Tá muito nítido na nossa história Que foi o mover de Deus Que nos conduziu E a Andressa é, poxa, uma pessoa Multitalentosa, inteligentíssima Meiga, carinhosa Extrovertida Cheia de energia Tem hora que é até difícil de acompanhar Tanta energia que ela tem É maravilhosa A pessoa, entendeu? Sonhou para mim Tem hora que é toda música E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto